A casa na rua e que conquistou os estilistas de Paris. Acompanhar uma turma de São Paulo que viaja de ônibus até Porto Seguro para aprontar no Carnaval da Bahia. Nem sozinho se vier, viu? Não traz mulher não. Saber quando a vontade de perder peso deixa de ser uma intenção saudável para se transformar em doença. Eu provocava a vontade da mangueira do seu dia. Ouvir histórias de quem mudou suas vidas por causa de uma previsão. O cantor famoso chegou a se preparar para a morte. Eu vivi como quem só tem seis meses de vida. E curtir a mágica de David Copperfield. Os bichos de Jack Hanna. O espetáculo das cachoeiras. E o que anda acontecendo pelas praias nas noites quentes do verão. Boa noite. Um trabalhador que se dizia inválido depois de um acidente de trabalho é filmado dançando nu numa boate gay. Uma mulher que se declarava paralítica começa a andar no meio da rua. Você vai ver agora um festival de fraudes contra as companhias de seguro e a previdência social. Tudo documentado pelos olhos implacáveis de uma testemunha que não mente jamais. Uma câmera de vídeo. Se é verdade que uma imagem vale por mil palavras, uma câmera pode acabar com mil mentiras. Vai começar uma nova jornada de trabalho para Steve Hayes. A missão deste ex-policial de 50 anos é comandar uma equipe de espiões da vida alheia. Os detetives chefiados por Hayes passam o dia tentando filmar secretamente gente que comete fraudes contra as companhias de seguro e a previdência social. Os casos mais comuns são de gente que quer ganhar dinheiro dizendo que sofreu graves acidentes de trabalho, diz o detetive. Nossa missão é desmascarar com imagens as falsas alegações. O chefe dos espiões tecla a senha que abre a porta da sala da bisbilhotagem. Aqui uma equipe analisa as fitas de vídeo gravadas na rua. Secretárias transcrevem os relatórios ditados pelos arapongas sobre todas as atividades dos espionados. Um dos casos, um homem pediu uma indenização milionária dizendo que só podia andar de muleta depois de ter sofrido um acidente de trabalho. Os espiões de Hayes conseguiram gravar estas imagens. Primeiro, o falso aleijado cuida do jardim. Depois, puxa o carro na garagem. Por fim, ergue uma cadeira pesada. As imagens acabaram com o pedido de indenização. Que tipo de ameaças o senhor costuma receber? Bem, não, não deveria ser perigoso. Nosso trabalho não deveria ser perigoso, porque a primeiríssima regra é filmar sem ser visto, diz o chefe dos detetives. Mas um dos nossos carros já foi incendiado, quebraram as janelas de nossa empresa com pedras, e um de nossos detetives sofreu uma agressão depois de descoberto. Esfarçados, os detetives de Hayes vigiaram este motorista de ônibus, que se dizia impedido de exercer a profissão por sentir dores insuportáveis nas costas. O motorista foi flagrado dirigindo este carro para entregar numa lanchonete as mousses de chocolate e a mulher preparada em casa. O trabalho de campo dos detetives é feito em carros como este, iguais aos usados por empresas de assistência técnica. A diferença é que estes carros transportam câmeras camufladas. Este homem, que se disse impossibilitado de trabalhar por ter sofrido uma lesão no pescoço, foi filmado jogando tênis durante uma hora sem interrupção, sem dar o menor sinal de cansaço. A lei inglesa foi mudada. Imagens gravadas em vídeo já podem ser aceitas como prova num tribunal. A indústria da bisbilhotagem movimenta por ano o equivalente a 5 milhões de reais na Inglaterra. Um bombeiro, que disse ter perdido inteiramente a coordenação motora depois de um acidente de carro, foi flagrado pela câmera indiscreta dos detetives, fazendo exercícios numa academia de ginástica. Os arapondas desta empresa gravam secretamente cerca de 60 fitas por semana. O arquivo de fraudes já reúne 28 mil fitas. Todas elas ganham o carimbo de prova importante. Um dos melhores flagrantes. O autor de uma reclamação trabalhista alegava que sofria tantas dores no corpo que jamais voltaria a dirigir um carro. As imagens provaram que ele era capaz de dirigir em alta velocidade a ponto de jogar o carro no acostamento. Durante a entrevista do detetive-chefe ao Fantástico, um dos seus espiões entrou na sala. Sem que ninguém desconfiasse, ele gravou estas imagens com uma câmera que imita um botão do casaco. Com equipamento assim, os detetives produzem flagrantes como este. Gerente de vendas, esta mulher estava exigindo uma indenização da empresa em que trabalhava. Motivo? Teria ficado confinada a uma cadeira de rodas depois de cair de uma escada dentro da empresa. Depois de semanas de espera com uma câmera escondida dentro de um carro, os detetives provaram que a mulher podia andar perfeitamente. Gente com uma mini câmera portátil seguiu a fraudadora até dentro de um supermercado. A guerra contra as fraudes tem regras estritas. Que tipo de arma o senhor usa no seu trabalho? Nossa única arma é a câmera. Nossa bala é a fita. E a fraude sempre morre no fim. O caso que mais surpreendeu os detetives foi o de um empregado que exigia uma indenização milionária porque estaria sofrendo de problemas irreversíveis na coluna. Um detetive filmou o autor da reclamação trabalhista dançando alegre e sem roupa numa boate gay. Os autores das tentativas de fraude sofrem um duplo castigo. Além de perder as causas trabalhistas, são processados por falso testemunho. Pouca gente consegue escapar dos olhos atentos do detetive espiando. No Brasil as investigações sobre fraudes não são tão sofisticadas, mas começam a dar bons resultados. Essa semana em Miami, a advogada Georgina Fernandes foi condenada a devolver parte do que roubou do INSS. Em apenas um golpe entre vários que aplicou, ela fugiu com 2 milhões e meio de reais. Só que a família do trabalhador, cuja aposentadoria foi fraudada, continua pobre sem receber nada da previdência. A fraude do INSS foi parar em Miami porque a quadrilha escondeu em bancos americanos milhões de dólares roubados dos aposentados brasileiros. No Fórum da Cidade Americana, advogados que cobram 300 dólares por hora defendem os interesses da rainha da máfia do INSS. Uma guerra milionária entre a advogada foragida Georgina Fernandes e o governo brasileiro. A disputa é pelo dinheiro pago pela aposentadoria de um operário. O brasileiro Assis dos Santos, um dos clientes da doutora Georgina. Foi em nome dele que em 1990 a Previdência pagou mais de 6 bilhões de estudantes. Hoje, 2 milhões e 500 mil reais. Uma das fraudes milionárias promovidas pela máfia do INSS. A história do operário Assis dos Santos mistura a burocracia da Previdência, a lentidão da justiça e um bando de espertalhões conhecidos como a máfia do INSS. A burocracia da Previdência não queria reconhecer o direito do operário se aposentar por acidente de trabalho. A lentidão da justiça fez com que o processo no face durante anos. Foi quando apareceu a máfia do INSS e tudo se resolveu rapidinho. Do juiz, passando pela advogada Georgina Fernandes e mais funcionários da Previdência, todo mundo ganhou muito dinheiro da indenização. Mas o operário Assis dos Santos, será que ele também ficou rico? Assis dos Santos morava em Realengo, na zona oeste do Rio. Ele morreu antes do pagamento da indenização. Para a filha, deixou a casa e o direito de receber os atrasados da Previdência. Você viu esse dinheiro? Nada, nada, nada. Nem o centavo sequer. Total, seis bilhões. Um outro advogado está defendendo agora a filha do trabalhador, que ganhava dois salários mínimos por mês e entrou na justiça para receber os atrasados da aposentadoria. O que nós pedimos? Que o INSS pagasse os mil e trezentos, um milhão e trezentos mil para as duas moças, que em dinheiro de hoje significaria mais ou menos... Ora, significaria o quê? Quinhentos a mil reais, que é a indenização que elas realmente têm direito. Que moralmente, legalmente, juridicamente têm direito. E não esse absurdo de valor que enriqueceu a dona Georgina. A herdeira da fortuna roubada trabalha como faxineira num hospital, ganha salário mínimo, o fogão é emprestado e a geladeira ficou destruída na última enchente. A casa é pobre, tem apenas uma sala e um quarto. Se eu tivesse recebido esse dinheiro, a primeira coisa que eu ia fazer era dar uma reformadinha na minha casa. Né? Não recebi nada. Já é carnaval por todo o Brasil. Várias cidades botam o bloco na rua. E aqui no Fantástico do Recife, fala agora a repórter Beatriz Castro. Um vai bem intenso já toma conta da avenida Boa Viagem aqui no Recife. Toda essa gente segue para a concentração do bloco Balança Rolha, que vai sair daqui a pouco arrastando quatro mil foliões. Há 14 anos o Balança Rolha antecipa o carnaval em Boa Viagem. Por essa avenida já desfilaram hoje 13 trios elétricos. E em Olinda o carnaval também começou cedo, com uma tradição de 44 anos. O bloco das virgens desfilou com 400 homens vestidos de mulher. Gritinhos, garas de bocas, xiliques, vestidos de mulher, eles fazem de tudo para chamar a atenção. O desfile das virgens acontece há 44 anos. Cada vez mais concorrido, o desfile das virgens atrai estrelas. Esta garante que é a musa Tchan do Bumbum. Direto da novela, a Sem Terra Luana aparece cortando cana no asfalto. 400 virgens disputam a prova de criatividade. Hoje, a principal avenida de Olinda fica pequena. Tem gente nos muros, calçadas e fachadas das casas. A maior prévia do carnaval de Olinda parece imbatível, mas tem rival. Em Boa Viagem, a folia também chega acelerada. É o bloco da parceria que abre o carnaval do Recife. São 13 frios elétricos sacudindo a avenida. Os fulhões mostram que a festa mais esperada do ano começou pra valer. Antigamente, quando o brasileiro queria ver neve, ia Barilote, na Argentina. Depois, as estações de esqui do Chile viraram moda. Agora, uma estação americana é a Nova Febre. A cada semana, 5 mil brasileiros visitam Aspen. Aspen é uma das estações de esqui mais badaladas dos Estados Unidos. Os sinais de riqueza estão em toda parte. As mansões custam 10, 15, até 20 milhões de dólares. Esta aqui é a casa de Jack Nicholson. Steven Spielberg também tem casa aqui. E Michael Douglas e mais um monte de astros de Hollywood. E agora surgiu um tipo de gente que gasta tanto, que está sendo tratado feito rei. Já adivinhou, né? É o turista brasileiro. Pra chegar aqui, ele enfrenta até 25 horas de voos e conexões. Mas todos acham que vale a pena. Os pacotes são bons. O legal é que você pode esquiar, fazer uma coisa legal, todo ano, se possível. Gostaria de estar aqui. Doar barato se fosse para o Ceará. São tantos brasileiros que baixam por aqui, que os instrutores de esqui que davam aula em inglês, agora estão aprendendo português. Macaco mandou sentar. Sentar. As aulas são bem-humoradas. Ai, muito bom. Quem não tem seu próprio equipamento para esquiar, aluga. Quem não está acostumado, fica andando que nem Robocop. A pista mais fácil para quem está começando é Baramilk. Aqui se misturam brasileiros de todas as gerações. Este avô está esquiando pela primeira vez. É muito emocionante. O neto já está ficando craque. No começo eu estava, assim, meio ruim, caindo bastante, mas foi melhorando. A filha se orgulha da dupla. Ele está esquiando há cinco dias, ele está esquiando de costas, ele está pulando, ele está fazendo de tudo. E eu e meu pai estão aqui ainda no arroz com feijão, no beabá. E para aprender direito, leva um bocado de tempo. O que eu ganho aqui abre? Abre ele. Depois que aprende, quem tem coragem vai para Bell Mountain, a montanha do sino. Ela tem 3.100 metros de altitude. Para chegar lá em cima, só de bondinho. A vista é espetacular. Ah, que vida boa. Gonçalo já ensinou muito brasileiro a esquiar. E como é o brasileiro? Ele gosta da velocidade. Ele não respeita muito a filha. Como o americano faz. Os patrulheiros têm um trabalho maior com o brasileiro, porque eles têm que controlar mais a velocidade do brasileiro, que gosta sempre de andar fazendo corrida, né? Ele gosta muito da competição. E isso é um pouco perigoso na montanha. Mas vale correr o risco, porque descer de esqui é uma aventura inesquecível. Outro programa favorito dos brasileiros. Correr pela neve montado no snowmobile. A sensação é de total liberdade. E tem o prazer que brasileiro não dispensa. Comprar, comprar e comprar. A gerente desta loja conta que em uma semana, vendeu 90% do estoque para brasileiros. Um suéter aqui pode custar 1.500 dólares. O brasileiro não compra menos de 3. Teve gente que comprou até 10. Os brasileiros lotam os restaurantes. Mas na hora de pagar, dão vexame. Muitas vezes o brasileiro acaba não dando a gorjeta no restaurante, essas coisas. Quantos brasileiros chegam aqui por semana? Uns 5.000 por semana. A qualquer hora do dia ou da noite, o que não falta é agitação. Tem gente que vem pela badalação, tem gente que vem porque é moda e tem gente que vem aqui para fazer compras. Mas a grande atração de Aspen é isso aqui. Nasce uma estrela. Priscila, a brasileirinha. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Silvester Stallone, uma verdadeira fera dos inglês. Ensinando os segredos do boxe para um jovem lutador. Roque 5, nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento, novo vídeo estéreo Sharp. Grava 6 horas com qualidade de 2. Petrobras apresenta o Brasil Real. Meninos de Salvador. Que sempre viveram soltos pela cidade. E conhecem cada um dos seus cantos. Mas para garotos como João, Salvador agora é mais do que uma cidade. É um projeto de vida. Ele participa de um programa da Prefeitura, patrocinado pela Petrobras, que está tirando os meninos das ruas para trabalhar como guias de turismo. Seguindo aqui, podemos chegar até a praça do terreiro de Jesus. Trabalho ajuda bastante. E além de favorecer a cidade, favorece a mim. Aos poucos, tudo começa a mudar para esses garotos. Eles se orgulham do seu trabalho e têm novas responsabilidades. A gente quer que eles tenham uma visão das coisas, que eles se percebam, os cidadãos. A gente tem um piso, é feito em mosaico português. Os guias recebem ajuda financeira, frequentam a escola e aprendem inglês. Eu acho que a gente está dando condições que eles possam decidir melhor o que eles pretendem fazer no futuro. As aulas de artesanato são parte do programa. Elas ajudam os garotos a descobrir novos talentos e a ampliar seus horizontes. Eu me sinto bem orgulhoso de mim mesmo. Eu pretendo fazer tudo aquilo que eu possa conseguir. Eu acho que é legal. Eu acho que eu só tenho que ganhar no projeto de galeta. Petrobras e você. A força do Brasil em ação. Pré-universitário soma o que existe de mais avançado em tecnologia de ensino. Soma, talento, competência, garra, excelência, conquistando resultados. É assim, somando talento e tecnologia, que o Soma construiu a nova liderança em aprovação dos vestibulares. Pré-universitário soma para o terceiro integrado e pré-vestibular. E as matrículas já estão abertas. Você nunca viu um carnaval como esse? Por apenas R$ 29,00 mensais, você compra televisores 20 polegadas, videocassete 4 cabeças, refrigeradores. Por apenas R$ 19,00 mensais, toca discos laser, forno micro-ondas, fogão 6 queimadores. E por apenas R$ 12,00 mensais, bicicletas 18 marchas, aspiradores, calculadoras de mesa. Carnaval Fácil Fácil é no kit eletro, onde é muito mais fácil comprar. Salsa e merengue. A casa da Anabel já foi comprada, e seu filho ligou. Então chegou a hora de voltar. Urbano, um homem misterioso, que promete agitar a vida de Anabel. Mano dobrar a velocidade, jogou muita saudade no Brasil. Nesta segunda, sete e meia da noite, Salsa e Merengue. Noites de verão. Está aí uma expressão que virou sinônimo de prazer, sensualidade, deleite tropical. Hoje o Fantástico dá um giro pelas noites mágicas do verão brasileiro. A gente começa por uma tradição havaiana que o Brasil incorporou, o Luau. O Luau diferente agita as noites da praia de Piranji. Há 15 quilômetros de Natal. Não é na areia. Para chegar ao lugar, é preciso ir de barco. Os mais apressados preferem o jet ski. A festa acontece no mar, nas piscinas naturais formadas pelos bancos de areia. Água transparente. Nos calor convidam ao mergulho. Mesmo pra quem não veio vestido a caráter. Quem não for vai se arrepender, viu? Vim só, rebate e três. Pra voltar. E quem não se anima a cair na água, fica só no pagodinho. Ou... Epa! Um, dois, três. Um partido para a Santa Maria. Um, dois, três. Um partido para trás. Um dia ela estava flanando pelas ruas de Paris e um fotógrafo disparou. Entre o anonimato e o contrato de modelo com os principais estilistas da França foi um clique. Quando Tony e Marli Azeredo deixaram o Rio com destino a Paris, eles não imaginavam que as férias deles terminariam desse jeito. Passeando pelas margens do Sena, só com um dos dois filhos. A filha mais velha, Priscila, de 18 anos, assim que pisou em Paris, foi sequestrada pelo mundo da moda. Eu estava saindo do metrô, aí chegou um fotógrafo também. Priscila, eu quero te fotografar. Você não sabe, Priscila não. Ele falou assim, eu quero te fotografar de qualquer jeito, não sei o que. Vamos fazer umas fotos, você é modelo, não sei o que. Ah, sou modelo no Brasil, não sei o que. Aí ele falou, ah, toma o meu cartão, não sei o que. Ele me liga para o telefone, para fotografar, está bom para você sexta-feira. Começou a armar um bônus de coisa. Você fotografou? Era francês? É. Dois dias depois do susto no metrô, a beleza de Priscila iria chamar a atenção de outro fotógrafo, desta vez o brasileiro João Carlos Medeiros. Num jantar, ele conheceu Priscila e a família e se dispôs a apresentá-la a uma das maiores agências de modelos de Paris, a Metropolita. Mesmo sem fotos profissionais e as medidas de corpo que toda modelo carrega, Priscila foi contratada na hora e no dia seguinte já estava desfilando. Priscila, isso é um sonho que se tornou realidade? Tem que ter muita garra, muita ambição para alcançar seus objetivos, porque é muito difícil. Por que você acha que é difícil? Ah, porque tem muita, muita modelo nessa área, muita mulher bonita, entendeu? Jérôme Collis, diretor de elenco da casa Sônia Siel, diz que escolheu Priscila porque ela é elegante, chique e sensual. Até agora, esta estudante de administração do bairro do Lênin, no Rio de Janeiro, passou em todos os testes de elenco. Em uma semana, ela fez nove desfiles para nove grifes diferentes, incluindo Christine Lacroix. E está com a agenda cheia para as coleções de preta porfê e de marca. Nancy, a agente da Metropolitan, acha que todo mundo gosta de Priscila por causa da simplicidade dela. Ela é bonita e tem uma energia que vem de dentro. Tônia, a Priscila fica aqui em Paris ou volta com vocês? A Priscila continua, é vontade dela. Nós estamos vendo apartamento e eu vou ficar com ela dando apoio e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quais foram as grandes peças? Atrizes, atores, atores, os nomes que brilharam no palco em 96. Os vencedores do prêmio Mambembe estão sendo anunciados agora em São Paulo. Maurício Kubrusli acompanha. Nós estamos aqui em São Paulo, no Teatro Brincante, onde está acontecendo a grande festa de entrega do Troféu Mambembe 1996. Vão ser entregues 66 prêmios para o Teatro Adulto e Infantil do Rio de São Paulo e mais prêmio para a dança do Brasil inteiro. Nessa festa, nós temos o privilégio de assistir um espetáculo com o Antônio Carlos Nóbrega, o Toninho Nóbrega. O espetáculo se chama Na Pancada do Gansato. Aliás, é um espetáculo que concorre a uma das indicações, pode ganhar um dos prêmios dessa noite. E acaba de sair, há pouquinho, o primeiro grande prêmio dessa noite. O melhor espetáculo de teatro adulto do Rio. Um prêmio que vai para Marco Nanini, que evidentemente não está aqui na plateia. Tem muitos indicados que estão aqui na plateia, mas o Marco não está porque o Marco está no Rio, onde ele vai apresentar daqui a pouco o espetáculo premiado. E ele está conosco aqui na linha. Boa noite, Marco. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Espera aí, dá um minutinho aqui que a gente vai conversar com o Marco Nanini. Marco Nanini, mais um prêmio. Bom, eu não sabia que era uma premiação e não sabia que era o resultado da premiação. Agora que eu estou sabendo, qual foi o prêmio que nós ganhamos? Melhor espetáculo de teatro adulto Rio de Janeiro. Que maravilha. Eu ouvi dizer que você tem uma cristalheira em casa, que está toda apertadinha, que não cabe mais prêmio, é verdade? Não é bem assim, não. Eu não tenho tantos prêmios assim, não. Não? Não, não tenho. Mas para um espetáculo, um prêmio desse conta? Ah, muito. Conta muito, principalmente agora que vocês resolveram divulgar a premiação e com isso divulgar o teatro. É muito bom, presidente. Olha, nós vamos ver, assistir aqui para o Brasil inteiro, pelo menos um pedacinho, para ver seu trabalho tão bonito. Não é tão fácil fazer rir pessoas a quem devemos respeito, mas que só riem quando elas querem. Eu devia saber se eu não podia dar certo. Voltem para as suas cartas. A cultura brasileira perde Antônio Calado. O câncer matou o jornalista, escritor e dramaturgo. Calado, autor de Quarupi, tinha 80 anos. A princesa Diana se livra de uma lembrança do passado. Lady Di mandou seu vestido de noiva para o museu. O rei do futebol não consegue driblar o passado. A justiça decidiu, em definitivo, que Pelé é mesmo o pai de Sandra Regina Machado. E nasce o primeiro netinho de Roberto Carlos. O bebê é de Rafael Braga, o filho que o rei reconheceu recentemente. Um certo tipo de parto faz nascer uma polêmica entre os médicos. O parto em casa, feito por obstetras ou até mesmo por parteiras. É uma opção de mulheres da classe média que preferem ter o filho no aconchego da família e não no ambiente impessoal dos hospitais e maternidades. Mas será que isso é bom mesmo? Não é arriscado? Eu acho que a generalização do parto domiciliar é seguramente um retrocesso na assistência médica. Não é retrocesso nisso. Eu acho que é um ganho na humanização. Eu acho que é isso que a gente está precisando ter. Vitor, Alexandre e Jean. O nascimento deles foi uma festa. Os três nasceram em casa. Há quatro anos, Jean nasceu aqui, neste quarto. Além da médica obstetra, estavam presentes o marido e uma amiga da mãe. Na hora dele nascer, eu fui para a posição mais confortável. Tudo branquinho, todos os lençóis brancos, cheios de flores, incenso, uma música tocando. Tudo assim tão legal. Parir para mim é um prazer. Não são muitos os médicos como o doutor Francisco Vilela que aceitam fazer parto domiciliar. Mas ele lembra que são obrigatórias várias precauções. Quando eu vou fazer parto em casa, eu tenho um pediatra, eu tenho todo o material de primeiro atendimento para um bebê em casa. Fora, eu tenho um hospital de referência perto do local que essas pessoas têm seus filhos. Para se houver algum problema, ou com a mãe, ou com o bebê, a gente já está todo mundo acionado. A equipe toda também está acionada. Em Pernambuco, a classe média está aderindo ao parto tipicamente rural. Em casa, com parteiras. Como mostra a repórter Beatriz Castro. Há cinco anos, a organização não governamental Cais do Parto, no Recife, treina parteiras de todo o norte e nordeste. Mulheres idosas, de pouca leitura, muita fé em Deus e sabedoria, herdada através das gerações. Em Pernambuco, 4.500 parteiras são responsáveis por 78% dos partos no interior. No Recife, encontramos parteiras como Paula Viana. Ela é instrumentadora cirúrgica e incentiva os partos domiciliares por filosofia de vida. A escolha é a escolha pelo mais humano, né? É uma coisa meio ideológica também. Esse tipo de profissional desmente a ideia de que parto em casa é apenas para mulheres pobres que vivem em áreas isoladas e não têm outra opção. A empresária Elúzia Ferreira e os filhos Pedro, Mari e João provam que parto natural pode ser uma escolha. O ato de parir, o ser, é uma ação muito nossa, né? Ela não tem que ter intervenções, a gente tem que ter acompanhamento. A pessoa nos acompanha nos ajudos quando é solicitado. Porque o processo é natural, na hora de vir, ele vai vir. Num parto com parteira, o casal paga aquilo que achar justo, se puder pagar. Já o preço de um parto domiciliar com obstetra fica em torno de 2 mil reais. Mas a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro vê com cautela os partos em casa em áreas urbanas. Para o bebê, o principal risco é o risco da asfixia neonatal. E isso exige, essa diminuição da oxigenação exige uma intervenção pronta para que não haja sequelas. Pelo menos um ponto os médicos concordam. É preciso humanizar as maternidades. E esse caminho parece ter sido encontrado em Niterói, no estado do Rio. Apesar de ser engenheira, Denise Vodopivis entende muito de parto. Ela tem quatro filhos. O terceiro nasceu aqui, nessa casa onde Denise morava. A experiência foi tão boa, que seis meses depois ela se mudou e o imóvel foi transformado num lugar para gestantes. O quarto filho de Denise já nasceu aqui. Fundada há quatro anos e meio por Denise e duas amigas, a casa oferece parto na água, de cócoras em cadeira especial ou o parto tradicional. O preço com equipe e tudo é salgado. Cinco mil reais. Eu acho que o ideal é você conseguir conciliar uma coisa aconchegante, uma atmosfera que a mulher esteja sendo valorizada, esteja sendo respeitada. Que o bebê eu o tempo todo posso ficar com a mãe e que você não negue que existe segurança para a vida. Parir para mim é um prazer Uma eterna explosão de vida e música Porto Seguro Bahia O recreio dos bandeirantes Daqui a pouco, aqui no Fantástico A Indomada Em Greenville Não tem lugar mais animado do que a casa de Zenilda O lar de adoráveis meninas que fazem a alegria dos homens da cidade Meu bem-vindinho Enquanto sonham com a chegada de um príncipe encantado Eu vou ser feliz, mãe O meu homem vai chegar E vai fazer de mim a mulher mais feliz desse mundo Dia 17 Estreia A nova novela das oito De Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares A Indomada Reembolso da CPMF após 120 dias Quem dá menos? 90 dias Isso o Cavalheiro da Terribão 80 Quem dá menos? 70 dias 60 59 Tá vendo só? Acontece que a pergunta desse leilão não é quem dá menos É quem dá menos com mais segurança A Poupança Ajuda Caixa Oferece reembolso da CPMF após 60 dias E mais a segurança da Caixa Econômica Federal Tone uma, Tone duas, Tone três Fechado com a Caixa Tcham, 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 Tcham Roda de amigos tem calor Que delícia Tem alegria e tem paixão Tem Pra completar esse sabor Tomem a Antártica na mão E vou na boa, eu vou de Antártica Estupidamente gelada Pego a garrafa e papo Enche o copo e faço Que na boca ela faz Tcham, 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 Tcham Pede uma Antártica gelada Quero melhor, eu quero Tcham, Tcham, Tcham DirecTV, líder mundial em TV por assinatura digital via satélite Para assinar, vá a uma loja de eletroeletrônicos Ou ligue 0800 173 700 Sonhar Planejar Conquistar Você vai voltar a estudar? Então venha para o novo supletivo Soma Uma escola moderna, diferente Com avançada tecnologia de ensino Novo material didático E a equipe de professores Que está revolucionando o ensino supletivo Supletivo Soma Você De volta ao futuro Carnaval é para cansar o máximo Ou para descansar O que você vai fazer não interessa Com quem é que realmente importa Escolha bem o seu parque Linha Fri Sérgios Liberdade de ação Leveza E conforto Ah, e não esqueça Use camisinha Ano que vem tem mais carnaval Sapato masculino É Sérgios Primeira liquidação de TVs e vídeos Dos 60 anos Da Casa do Rádio Preços baixos Mais que baixos Ofertas tamanho gigante TV Samsung 20 polegadas Controle remoto total E função zoom Vídeo cassete Samsung Quatro cabeças Controle remoto Qualquer um Pelo mesmo precinho Só 349 reais A vista Ou pela mini prestação do gigante Em parcelas de apenas 26 reais Se carnaval já é bom Imagina do gigante Azul, popô, agora é sério Canta, caixinha, segura Sonha A grande rio é um sonho Em águas claras eu quero sonhar Refrutar a vida de alegria Pra quem um dia o sol não se despertar Chegaram cheio de esperança Não sabiam dos mistérios que teriam de mudar Essa mata tem segredos Que o homem não consegue desvendar É um mundo de canto e magia Perfume e fantasia E da triste Amazônia fez chorar Olha o índio no caminho É caçador Meu cavalo é de fogo Eu vou de fogo E ação é perigosa Meu amor Rondônia é alegria Espeçador Olha o índio no caminho É caçador Meu cavalo é de fogo Eu vou de fogo As noites na praia de Copacabana No Rio estão mais alegres O quiosque mais alegre da praia de Copacabana E do Brasil As drag queens tomam conta do pequeno palco armado na praia Fantástico, maravilhoso É o ponto que faltava aqui com a Vagabana O lugar não podia ser mais tradicional Em frente ao hotel, Copacabana fala Ela é bonita assim mesmo Ou está fazendo careta, gente? E o bom motor track Serturiza o placão Esse aí passou Esse aí passou Esse aí passou Esse aí passou Todo mundo marchando Esse é o verão Adorei, amei Está bueno, está bueno Gostei bastante dela Achei uma bonitona de corpo Mas como surgiu a ideia de um show drag na praia? Essa ideia surgiu assim do arco-íris Ah, está explicado Você já viu como está o carnaval no Recife? Agora confere a festa na Bahia De Salvador, fala ao vivo o repórter José Raimundo Armandinho Dodô e Osmar Chiclete com banana Luiz Caldas Asa de Águia E quem acabou de sair do palco agora Foi o Ilê Aê As estrelas do carnaval da Bahia Estão reunidas aqui no bairro de Andina Esta noite Tem sido assim Desde o início de verão Mas essa festa começou de manhã cedo Porque hoje 2 de fevereiro É dia de Emanjá Nem o mar agitado atrapalhou a devoção Os baianos voltaram às ruas E a praia do Rio Vermelho A sede da colônia de pesca É o templo de Emanjá Em frente ao galpão montado na praça A fila para entregar os presentes Lá dentro Flores Perfumes E tudo o que agrada a rainha das águas A festa é organizada pelos pescadores Mas quem comanda o ritual É o candomblé E Emanjá É também protetora de quase todos os terreiros da Bahia O batuque dos tambores Também faz parte das obrigações Aos 60 anos A mãe Elisa nunca faltou à festa Ela diz que a devoção a Emanjá Começou quando ainda era criança O que é que se deve pedir a Emanjá no dia dela? Sorte, saúde e muitos zingos Zingos O que é isso? Zingos Dinheiro No fim da tarde O momento mais esperado Os presentes são levados para as embarcações Só de flores 250 balais Uma multidão ocupa todos os espaços do bairro Na profissão marítima Mais de 70 embarcações Às 7 milhas da costa Os presentes são entregues a Emanjá Em terra A festa vira uma grande farra Em ritmo de carnaval Festa no Rio Vermelho Festa aqui em Ondim nesta noite E amanhã será no Farol da Barra É que o carnaval da Bahia Atrai turistas do Brasil inteiro O repórter André Rod, por exemplo Acompanhou um grupo de paulistas A caminho de Porto Figuero 8 horas da manhã Centro de São Paulo Lourdes e Lucie Se despedem de Assis e Giuseppe Eles ficam na cidade trabalhando Elas embarcam no ônibus Para conhecer um ponto do Nordeste Que virou filial de São Paulo Porto Figuero recebe na temporada 200 mil pessoas E metade sai de São Paulo Paulista gosta de ser bem recebido Apesar da cidade ter um aeroporto internacional Recém-inaugurado Muitos ainda preferem o ônibus De ônibus a gente se diverte mais Vai ver na saudade Vai parando pelo meio do carro São 1.526 quilômetros A viagem dura 24 horas E vale tudo para passar o tempo Depois de alguns quilômetros Começa o aquecimento Para a maratona de festas Que se anuncia O corredor do ônibus é apertado Mas serve de palco para o ensaio Estou vendo essa viagem de 15 anos Eu espero encontrar muita praia linda Já vem azul, azul E muita diversão Dançar muito Em Porto Seguro São lançadas modas Que depois se espalham pelo Brasil Este ano A novidade é o biquíni De casca de coco Vale tudo aqui Todo mundo está usando Eu sei que vi todo mundo usando E comprei Na passarela do álcool Parada noturna obrigatória Os drinks de nomes pornográficos Foram proibidos pelo novo prefeito O pessoal não quer mais beber Só quer beber na base da pornografia Você pode me ser Você pode quebrar Menina A qualquer hora do dia Em qualquer lugar Sempre tem gente dançando No show da Companhia do Pagode Que ficou famosa com a dança da garrafa A marca é a ousadia A irreverência da música baiana Contagia os turistas logo no primeiro dia Um dos maiores sucessos deste verão É a dança do au au Uma coreografia Que irrita os movimentos de um cachorro E que todo mundo está aprendendo a dançar Nas barracas na beira da praia Dançarinos ensinam a coreografia E comandam os turistas No samba do cachorrinho O samba da Bahia de 90 Não tem muita tradição E esse ano entrou arrebentando Nos lugares mais animados De Arraial da Ajuda O ritmo do momento é o Zuc A lambada suave Que veio de Guadalupe Uma colônia francesa do Caribe Nativos e visitantes Se misturam pra curtir o ritmo caribenho Cantado em dialeto creólico Aqui todo mundo custa, todo mundo dança Até quem não sabe dançar entra no swing aí Você aprende, você erra um pouco no começo E depois você começa a acompanhar o pessoal Mesmo se você não acompanha direito O que vale mesmo é o bagunça Foi em solto astral E você solta todas as suas bruxas Você tem guardado, você solta aqui O solta a Bahia, a gente vem e rola Tambaê, tambaê Plantão, carteta e planeta Esta semana a justiça mandou prender Todos os policiais que participaram da chacina dos sem terra no sul do Pará Mas comandante, se todos os policiais vão ser presos Quem é que vai realizar este trabalho Positivo e operante Por conta de contingente operacional em nossa corporação Nós mesmos tivemos que efetuar a nossa própria prisão O que é isso, doutor? Não fiz nada, doutor Não tem conversa não, rapaz É claro, rapaz, vamos embora Doutor, não fiz nada, é claro Marcelo depende para o plantão, caceta e planeta Não adianta fugir não, rapaz Bora, bora, bora Uma mansão que é um escândalo Torneiras de ouro, jardins, piscina com cascata, piso de mármore A casa, avaliada em 5 milhões de dólares, vem sendo construída em Miami E é visitada semanalmente pelo ex-presidente Collor Mas a placa diz que o proprietário é o cunhado dele, Marcos Coimbra Um grupo do Movimento Sem Terra tenta invadir uma fazenda no interior de São Paulo E é recebido a pala pelo fazendeiro e mais 20 empregados Aqui não tem jagunço não, é proprietário, viu? E se entrar aqui vai cair na bala No portal do Paranapanema, a Procuradoria Geral de São Paulo consegue um acordo E a polícia desarma fazendeiros e sem terra Em Brasília, o governo vence o jogo da reeleição A emenda foi aprovada por 336 votos Os congressistas vitoriosos comemoraram com gritos típicos de baile funk O presidente Fernando Henrique Cardoso diz em Petrópolis Que está preparado para enfrentar a batalha pelas presidências da Câmara e Senado No último dia de visita à cidade imperial O presidente também comentou que está confiante no apoio dos senadores à reeleição Uma volta ao tempo em que o poder andava de carruagem Século XIX A protagonista da cena é Dona Ruth Com as netas aniversariantes, ela passeou pela história no Museu Imperial E voltou para o Palácio Rio Negro em grande estilo Nos bastidores, o marido dirigia a conversa sobre música e teatro O presidente apareceu no jardim cercado de artistas Mas os ídolos viraram coadjuvantes Para a plateia, o ator principal era Fernando Henrique Cardoso Entre os apelos dos fãs e as perguntas dos jornalistas Fernando Henrique Cardoso falou de reeleição O presidente sabe que a emenda ainda não está totalmente aprovada Tem mais três votações pela frente Foi a reação no Senado diante da pressão que fizeram os senadores nas bancadas da Câmara Isso é coisa que já passou São senadores que tem muitos deles Aliás, todos eles têm ajudado muito o governo A gente não deve estar remoendo o que aconteceu Tem que ver para frente E para frente eu estou confiante O presidente deixou Petrópolis com ares de descansado Pronto para a próxima batalha Esta semana tem a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado O governo quer a vitória do candidato do PMDB na Câmara, Michel Temer E no Senado precisa aparecer, como prometeu, distante da disputa Mas torce pelo candidato do PFL, senador Antônio Carlos Magalhães Como toda eleição tem perdedor O desafio do governo é evitar estragos na base de apoio que tem no Congresso Por isso, Fernando Henrique Cardoso deixa claro que pode agir se precisar Como, por exemplo, tentar convencer algum candidato a desistir da disputa O presidente quer evitar as reações dos aliados A vontade de perder peso nem sempre é saudável Quando vira obsessão é doença e tem nome Anorexia Mesmo esquálida, a pessoa quer emagrecer cada vez mais E pode até morrer As vítimas, na maioria, são mulheres de 11 a 40 anos 43 livros sobre o mesmo assunto Beleza, com dicas, dietas e truques para as pessoas que perseguem as medidas corretas Os autores sabem que neste mundo, quem não está magro está querendo ser O problema é quando a ditadura do regime vira obsessão E a partir de momentos que se acostuma tanto, que você já não come mais Em 4 anos, 200 mulheres passaram por este ambulatório no Hospital das Clínicas de São Paulo Com distúrbios alimentares provocados pelo excesso e rigor das dietas Diagnóstico Anorexia ou bulimia Doenças que atacam uma a cada 200 mulheres no mundo Anorexia é um transtorno do comportamento alimentar Um problema do comportamento alimentar Que acomete principalmente meninas jovens ou adolescentes O típico caso de anorexia é uma menina Pesando 28, 30 quilos Extremamente emagrecida Recusando-se a comer Com o único desejo de continuar emagrecendo Continuar emagrecendo A pessoa com bulimia, ao contrário da anorexia Procura tratamento Mas procura tratamento quando começa a se sentir angustiada A pessoa se declara uma dependente da comida E do vômito e dos procedimentos que ela utiliza depois São 3 novos casos de anorexia por semana O tratamento mistura antidepressivos e alimentação controlada Edilene, 23 anos e 1,68 m de altura Chegou a pesar 41 quilos Seu primeiro regime foi aos 13 anos Quando ficava de 3 a 4 dias sem comer ou beber água Comecei a me achar que eu estava gorda, né? Porque eu estava com a coxa grossa Ela demorou 6 anos para descobrir que a paranoia de emagrecer era doença Ficou 2 meses internada para recuperar peso Hoje tem 55 quilos Começa, eu provocava vômito com a mangueira do chuveiro Com a mangueira do chuveiro? Com a mangueira do chuveiro Porque eu achava que chegava mais perto do estômago e me dava mais ânsia, né? Porque chegou uma hora que eu colocava o dedo na garganta e já não me dava mais ânsia de gênero É possível detectar alguns comportamentos suspeitos em uma jovem que Sempre enxerga gordurinhas que não existem Só fala de dietas e calorias E faz exercícios sem parar A lista de doentes famosos é grande Jenny Fonda, a princesa de Gales e, claro, a cantora Karen Carpenter O símbolo da tragédia da anorexia Que morreu em 1983, aos 32 anos São 3 e 5, você já almoçou? Não Não comeu nada? Não, comi meia maçã Hoje eu estou tranquila É que tem dia que fica mais neurótica Hoje você não está neurótica Não, nem me lê no espelho Porque senão... Se vida de modelo não é fácil, imagina a de jovem Outra profissão de risco para a anorexia Afinal, os mais magros têm os maiores salários Três horas na sauna para perder dois quilos Eu comi um ovo cozido e uma saladinha Só? Só É duro Senta, levanta, sobe na balança e... Vagação? Vem, quilo Uma hora correndo agasalhado no sol para perder dois quilos e meio em apenas três horas Não emagrece, não monta E ainda paga multa de 40 reais se estiver acima do peso Cuidar da questão física da saúde é uma preocupação que todos temos Mas transformar isso no nosso objetivo de vida, superando todas as outras possibilidades É realmente um caminho perigoso Caio, Josane, João, Suleimani Saudades de casa Daqui a pouco, aqui no Fantástico Sai de baixo O dia a dia de uma família que dá o que falar Dá pra cozinha antes que eu te coma de cacete Neste domingo, depois do Fantástico Sai de baixo O dia a dia de uma família que dá o que falar Gente, o resultado da campanha 96 da AACD foi maravilhoso Com o dinheiro arrecadado, a AACD conseguiu atender 4 mil pacientes a mais E o número de terapias? Quase 30 mil a mais com a campanha Com a ajuda de todos, o número de cirurgias praticamente dobrou E ainda por cima, o horário de atendimento da AACD agora é maior Tudo isso porque você adotou a AACD Obrigada AACD, o primeiro passo para uma vida normal O MEC está dando um voto de confiança aos novos prefeitos Para que estados e municípios continuem distribuindo a merenda escolar 45 dias de aula sem interromper a merenda A continuidade do benefício depende da prestação de contas E da criação de um conselho de alimentação escolar Com professores e pais de alunos Se tem aula, tem que ter merenda Ele não perde a festa, ele não fica de fora Ele está sempre metido, vem se sai a qualquer hora Brinque com ele, mas com toda a profissão Vista a camisinha nele, entre nesse salão Bota, bota a camisinha nele 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 Carnaval do Peru é carnaval com camisinha É a moda do Rio que chegou para ficar Sabina, a campeã dos preços baixos Shorts e blusas a partir de R$ 2,90 Vestidos vários modelos Está em gorgurão a partir de R$ 4,90 Vermutas de cóton, calça fusão e blusas a partir de R$ 3,90 Shorts e calças em gorgurão a partir de R$ 7,90 Venha conferir Bota o Pinambás R$ 613 Sabina, onde economizar também é moda Salsa e merengue internacional O estouro do verão Som livre Caia na folia, com a melhor prestação do Brasil Olha aí meu povo Ferroba por e seco loto Só R$ 4,00 de R$ 6,00 mensais Sem acréscimo e sem entrada Conjunto de som CCE Apenas R$ 11,90 mensais fixa Sem entrada E até quarta-feira Arapuã vende tudo em 4 vezes Sem acréscimo e sem entrada Que lindo! Caia na folia Arapuã, a melhor prestação do Brasil Arapuã, liga pra você com a feita Venha para onde o primeiro é você Número 1 É mais você É mais inglês Nesta Terça Nobre Amigos Futebol 97 Oferecimento Ômega Coca-Cola Banco Itaú Raider Fama E Kaiser As noites nas praias de Fortaleza São para dançar Mas não importa o ritmo Gente da terra Turistas Todos encontram uma forma de balançar Vale dança em grupo Mas tem que acertar o passo Tô aprendendo Tô aprendendo É gostoso O sanfoneiro dá o ritmo O triângulo acompanha E pra completar Tem a zabumba Nos bares da orla O prato preferido É o caranguejo Que exige um pouco de esforço Pra ser devorado Mas o forró Vai até de madrugada Mesmo com o calor Já tem gente que aprendeu Que dançar Juntinho É mais gostoso Quem quiser curtir o verão E cair no samba Não pode ser doente do pé O primeiro passo É uma boa e confortável Sandália Mas que sandália Anda na moda Dessa que eu tô usando É bem fresquinha e leve Dá sandália no verão? Adoro Depende da sandália Baixa Muito alta não Porque eu já tenho certeza Sandália tá na moda De todos os jeitos Alta, baixa Aberta, fechada Raceira Com plataforma Produção nacional 20 milhões de pares O primeiro registro De calçado Que existe na humanidade É a sandália Você lembra dos gregos? Você vê aquela tovinha Com aquela sandália Que ele acha A nossa na moda Que vem trançada Assim na perna Uma sandália Ela pode fazer uma roupa Como essa, por exemplo Se você tivesse Um vestido pretinho Lisinho Fusesse a sandália Pronta Você já tá pronta Pra sair Eu sou velha demais Isso aí A sandália é a coisa mais decente Num clima quente É um pouco menos do que está descalço Mas é muito menos do que está de sapato fechado Aberta, fresca Nesse calor também, né? Com os dedinhos aparecendo Porque o verão pede, né? Você pensar que a sandália de dedo, por exemplo É o fio dental dos calçados Então quem não tiver um pé Que seja um corpo compatível com o fio dental Não pode usar Porque um pé mal cuidado É feio pra burro Se o seu objetivo é ficar linda Você tem que fazer um check-up Muito realista do seu pé Por exemplo Cortar a unha quadrada Lixar E evitar usar esmalte Porque o esmalte amarela a unha Eu pintei a unha Não tive outro jeito Nunca é demais hidratar os pés Nunca De preferência Até um creme de fissura Se o coca em arraxa Usar um creme Que tenha mais ureia É um creme que a pele possa absorver melhor Eu tenho cara Com o pé bonito Adoro Ficou olhando ali A sandália é uma coisa santa Depois é muito higiênica Quase qualquer outro calçado Os homens deviam usar muito mais sandália do que eu uso Aproveita então a moda E faça como a Carmen Miranda Usa um sapato mais firme no chão Uma plataforma Um salto mais grosso Que é mais elegante E mais confortável O artilheiro do campeonato brasileiro Começa noventa e sete do jeito que terminou Noventa e seis Fernando Vanucci Pois é O Paulo Nunes marca três gols na estreia do Grêmio do Campeonato Gaúcho Na Espanha o Ronaldinho faz o dele Mas o Barcelona tropeça Nós começamos com a festa dos artilheiros pelo Brasil O Vasco O Vasco único dos grandes clubes cariocas que já estreou no Campeonato do Rio Faz a sua quarta partida Contra o Barreira Pedrinho chuta cruzado e marca o primeiro do Vasco Um a zero Segundo tempo Felipe cruza para a cabeçada de Mauricinho Baixinho Mauricinho Vasco dois a zero Agora Mauricinho manda a bola na cabeça de Pedrinho Três a zero Vasco O Barreira marca o seu gol com Claudinho Tá aí final Vasco três Barreira um Campeonato Paranaense Curitiba e Londrina Brandão aproveita o rebote Faz Curitiba Um a zero Claudio Miro de cabeça aumenta para o Curitiba Dois a zero No lance Ele se choca com Zé Luciano Que fica caído no campo E está fazendo uma tomografia Para ver se houve ou não alguma lesão Dinei chuta duas vezes Para fazer o terceiro do Curitiba Acompanhe Vazilho tabela com Dinei E marca Curitiba 4 a zero O gol de honra do Londrina É de Marcelo Cabixaba Final Curitiba 4 a 1 Goleada do campeão brasileiro Na abertura do Campeonato Gaúcho O Grêmio arrasa o Pelotas Só Paulo Nunes marca três vezes Zé Alcino fecha o placar Grêmio 6 Pelotas 1 Primeira rodada no Campeonato Mineiro Em Belo Horizonte O Cruzeiro estreia com uma vitória apertada Sobre o Montes Claros O gol sai numa careçada de Reinaldo Cruzeiro 1 Montes Claros 0 Na Espanha Ronaldinho chega ao décimo nono gol no campeonato Ele marca o segundo no Barcelona No empate de 2 a 2 contra o Oviedo Uma bela jogada entre dois brasileiros Acontece na partida Real Madrid e La Coruña Rivaldo passa a bola para o chute certeiro de Flávio Conceição Mas o gol não salva o La Coruña da derrota não O Real vence de virada por 3 a 2 E agora lidera o Campeonato Espanhol com 5 pontos de vantagem Para o Barcelona de Ronaldinho Que está em segundo lugar Plantão, Cateta e Planeta O jogador Edmundo Animal Continua se metendo em confusão Dessa vez O seu carro se jogou com uma árvore na saída de uma boate Edmundo, o que que ouve? Pô, não tive culpa não A árvore saiu completamente de porra ali da boate Se jogou na frente do meu carro Essa árvore é um perigo, essa árvore é animal Animal não, Edmundo é só árvore e é vegetal Psicória Maria para o plantão, Cateta e Planeta O que que você tem vegetal? O que você tem vegetal? Que negócio é isso? O velho ídolo do futebol chora ao se defender da acusação por tráfico de drogas Condenado a 4 anos de prisão Reinaldo aguarda em liberdade o julgamento do recurso apresentado à justiça Um adeus emocionado As cinzas de Mahatma Gandhi Assassinado em 1948 Foram jogadas nas águas sagradas do rio Ganges, na Índia E uma nave leva para o espaço Um milhão de mensagens da Terra Pode ser que habitantes de outros planetas Entendam as saudações dessa missão Que vai tentar também desvendar os mistérios de Titã Uma das luas de Saturno As universidades começam a abrir as portas para os calouros e veteranos que vêm de longe E ninguém escapa ao primeiro trote aplicado pelos próprios sentimentos A saudade de casa Mas a saudade não bate a porta só dos estudantes Ela também afeta quem se arrisca na aventura de uma vida melhor na grande cidade Abandonar o emprego e a mulher para ser calouro numa universidade a mais de 1.500 quilômetros de casa Foi essa a opção do professor de matemática goiano José Alves Que decidiu cursar ciências acrícolas no Rio de Janeiro Cássia, a mulher dele, já presente o que vem por aí Só esses três dias que ele ficou lá no Rio fazendo a matrícula Eu fiquei aqui sozinha, sabe? Sozinha mesmo Nossa, mas foi triste, parece que foi um mês A gente está sendo obrigada a ficar separado para realizar esse sonho nosso Esse também é o sonho do catarinense Eduardo Diersman Ele nunca saiu da cidade de Concórdia E agora também vai estudar longe de casa, no Rio de Janeiro Quero ver quando ela ir para lá e tem que ficar lá, né? Vai ser onde aguentar, fazer o quê? A mãe vai abandonar o serviço caseiro para fugir da saudade Vou procurar trabalhar fora para não ficar só pensando quem está longe, né? Saudade é o que não falta para os veteranos da Universidade Rural do Rio de Janeiro Muitos não tiveram férias para compensar a greve do ano passado no ensino federal E os poucos que conseguiram visitar a família relutaram na hora de voltar Eu quase perco o período porque quase não deu vontade de voltar mais para cá Se ligar para casa, aí aquela saudade aperta o peito A primeira semana que eu chego de casa é terrível Glaucia deixou a família em Pernambuco e tem uma fórmula para aliviar a saudade Porque eu me sinto bastante sozinha aqui na Rural Então eu estou sempre com essa foto para não me sentir só E eu tenho sempre um horário, um calendário que eu vou sempre marcando os dias que vão passando Eu coloco o numerozinho pequenininho aqui dos dias que estão faltando para eu chegar em casa Sabe, eu acho que se eu ficar um ano aqui sem casa, eu tenho certeza que eu não aguentaria Se um ano é muito, imagina como se sente o africano Soleimani Que a dois não visita a terra dele, o Senegal Dói, saudade é uma coisa que, falta alguma coisa, entendeu Falta, tipo assim, carinho que você tinha lá na sua casa, sua mãe, comida A comida da minha mãe, isso é demais O senegalês também tem uma fórmula para combater a saudade Antigamente eu guardava umas fotos aqui, mas agora eu botei esse álbum lá dentro do armário Para não ficar sempre olhando, para não aumentar a saudade que eu tenho dentro da minha família E se a aventura de alguns é aprender, a de outros é sobreviver Com um sentimento em comum, saudade, claro Com a imagem da família na memória, a doméstica Josane deixou Belém do Pará há sete anos Para trabalhar no Rio Mas é legal morar aqui, eu gosto daqui É amada Entendeu? Só não é legal assim Porra, tem muitas vezes que eu lembro tanto da minha mãe, me pota com ela É muito ruim O garçom João também se emociona, como fala das duas filhas que deixou no Ceará O que eu não tinha para ela é a criança? Ela está para ela, sim É uma chão, André, sabia? Uma história de emoção, trabalho e estudo é do sociólogo Caio Ferraz Um dos articuladores do movimento contra a violência no Rio de Janeiro E que ganhou notoriedade ao denunciar abusos da polícia na favela de Vigário Geral, em 95 Ameaçado de morte, deixou o Brasil com a mulher e a filha Ganhou uma bolsa de estudos e vive agora nos Estados Unidos Sem saber quando voltará para casa O que eu queria dizer para a minha mãe é que eu não sou filho da mãe É uma pessoa que tem coração Tem sentimento Infelizmente Se fiz alguma coisa de errado foi ter sido honesto E ter lutado por consciência, não ter me corrompido Se ela, infelizmente, vier a falecer um dia Como meu pai faleceu, então Todos vamos falecer, né? E que ela teve um filho que, pelo menos, buscou Dignamente mostrar para ela Que os filhos delas eram pessoas honestas E que as pessoas que moram para ela Não são os bandidos que a sociedade pensa Por favor, diga para o Brasil Eu te amo Diga para esse marginal que está aqui agora Diga para todo o Brasil Eu te amo Tudo pela ciência Os caçadores de barata Daqui a pouco, aqui no Fantástico Anjo de mim O amor de Belmiro e de Valentina Foi um amor tão bonito, tão forte Será que o nosso amor vai ser igual? Floriano Disposto a esquecer o passado Pelo amor de Joana Eu tenho que esquecer que um dia existiu essa Valentina na minha vida Nesta segunda, seis e meia da tarde Anjo de mim Olha a Sabina aí, Chile É a moda do Rio que chegou para ficar Sabina, a campeã dos preços baixos Shorts e blusos a partir de R$ 2,90 Vestidos vários modelos Tá em gorgurão a partir de R$ 4,90 Vermudas de cóton, calça fuso e blusas A partir de R$ 3,90 Shorts e calças em gorgurão A partir de R$ 7,90 Venha conferir Rua Tupinambás, 613 Sabina, onde economizar também é moda Use Sabina da Merck A vitamina C que protege Caia na folia Com a melhor prestação do Brasil Olha aí, meu povo Ferroba Puro e Seculoto Só 4 de R$ 6,00 mensais Sem acréscimo e sem entrada Conjunto de som CCE Apenas R$ 11,90 mensais fixa Sem entrada E até quarta-feira Arapuã vende tudo em 4 vezes Sem acréscimo e sem entrada Que lindo! Caia na folia Arapuã A melhor prestação do Brasil Arapuã Obrigada, meu amor Vamos todos para essa festa Que a cartel vai promover Este carnaval Que ainda ganha muitos prêmios Vai ser bom Vai ser legal O dia de preços baixos pra você Você não vai esquecer Venha comprar Seu carro na carvel Carvel, ninguém faz melhor Aqui é onde, vô? Aí é a Praça da Liberdade Olha o coreto, ó Que tantão de árvores É, Afonso Pena era assim E aqui, vô? Ah, essa foi a primeira Araújo da cidade Tá vendo? Pelo Horizonte e Araújo Cresceram juntas Hoje, Araújo tem 88 anos E a cidade vai fazer sim Nó, mais velha que você, hein, vô? Belo Horizonte e Araújo Amigas de infância Amanhã, 3 de fevereiro O Ipervia Brasil abrirá ao meio-dia Estaremos preparando as lojas Com super promoções para você Frango resfriado, 89 centavos Filé de merluza, 1,98 Skol, 68 centavos Amanhã no Ipervia Brasil A partir do meio-dia E mais, de hora em hora Tem 5 minutos de oferta relâmpago Para você Isso mesmo 5 minutos de oferta relâmpago A preços inacreditáveis Ipervia Brasil Aqui, preço baixo é lei Super descontos Moura Calçados Toda loja com descontos imperdíveis Agora na Moura Chinelo adulto Só uma nota de 1 real É inacreditável Acompanhando a moda Sandálias e tamancos De R$ 13,90 Por R$ 7,90 Vou repetir Só R$ 7,90 E você só paga daqui a 60 dias Sem entrada e sem acréscimo Aproveite os super descontos Moura Calçados Chegou a hora Carnaval é globeleza Sacudindo a Sapugaí Vem a Rocinha Unidos da Tizuca Porto da Pedra Império Serrano Vem a Grande Rio E Mangueira E olha a Imperatriz Leopoldilense E Salgueiro Desfile das escolas de samba Ao vivo Domingo, dia 9 Chega mais Carnaval é globeleza Oferecimento Fininvest Crédito rápido e fácil Ligue já E Bolsão Modelo Estúdio com desconto parcial ou integral Lagostas, baleias e até uma foquinha muito simpática Hoje é dia de mar na série Planeta Selvagem Jack e Hannah nos convida a visitar a Nova Inglaterra Uma bela região do Nordeste dos Estados Unidos Onde as montanhas encontram o mar E como se vê na mão de Jack É nos bichos do oceano que ele está interessado Mas antes das pequenas lagostas As gigantescas baleias Jack embarca num passeio turístico Câmeras e binóculos voltados para o mar Todos querem ver de perto as baleias Que visitam o litoral da Nova Inglaterra no verão Elas aparecem aqui em busca de alimento Dave, um dos comandantes do barco Mostra a Jack uma curiosidade sobre as baleias Esta barbatana, que nos parece uma vassoura Funciona como uma espécie de filtro Ela fica presa à mandíbula As baleias enchem a boca de água e peixes Quando fecham, a água sai pelas fendas E os pequenos peixes ficam presos na barbatana Dave garante que às vezes, numa única bocada As baleias apanham 120 quilos de peixes Mas o nosso aventureiro não deu muita sorte Apenas uma pequena baleia aparece Bem longe É uma mink Que não chega a 10 metros de comprimento Quem sabe as coisas melhoram com as lagostas Não é Jack? A ilha de Martha's Vineyard É o paraíso das lagostas na Nova Inglaterra No passeio, Jack conta com os conhecimentos do pescador Herb A boia marca o local onde está a gaiola que captura as lagostas Com cuidado, eles apanham o animal Herb usa uma espécie de fita elástica Para prender as garras E evitar que um bicho machuque o outro As lagostas são muito fortes E podem até quebrar o dedo de alguém mais distraído Herb mostra a Jack uma lagosta fêmea, cheia de ovos Jack então devolve a mamãe para o mar Esta outra lagosta está machucada Sem uma garra Pode ter sido perdida numa briga, explica Herb Mas estes animais tem a capacidade biológica de formar uma nova garra No caso desta lagosta, segundo o pescador Isso pode levar até 3 anos Mas ele não parece disposto a esperar Quer levar a lagosta machucada assim mesmo Só que o bom e velho Jack parece penalizado E disfarçadamente joga o bichinho de volta para casa Pescaria encerrada Jack visita agora um viveiro de lagostas As mamães lagostas chegam a ter de 50 a 60 mil ovos espalhados pela cauda Mas poucas lagostinhas sobrevivem Elas vêm à tona, são levadas pela correnteza São tão pequenas E como só se alimentam de peixes ou mesmo de lagostas Acabam morrendo de fome Aqui no viveiro, o tratamento é outro Esta lagostinha já tem 6 meses de vida Mike aproveita a visita de Jack E mostra uma espécie rara e bela A lagosta azul Jack nos conta agora a história de uma foquinha muito simpática Que viveu uma tragédia Ela se perdeu da mãe durante uma tempestade na região A foquinha foi levada para um parque na Califórnia Onde foi muito bem atendida Aprendeu a nadar em águas mais profundas Descobriu o jeito de pescar as suas refeições Já estava na hora de voltar para o mar O nosso aventureiro acompanhou emocionado A foquinha vacila Vacila Mas mergulha Vai agora enfrentar novos desafios Um planeta selvagem Aberta temporada de caça As baratas Parece meio nojento E é Mas essa semana muita gente deixou o nojo de lado E apostou numa aventura diferente Caçador de androides Caçadores da arca perdida Caçadores de baratas De baratas Isso mesmo Caçadores de baratas Nojentas Repulsivas E agora Lucrativas Baratas Compramos baratas O anúncio no jornal despertou a alma caçadora e corajosa de muitas pessoas E o nojo de outras tantas Gente que foge do assunto Tem nojo de velas migalhada Horror Tem nojo de velas migalhadas Eu grito Ah Medo de uns Coragem de outros Necessidade de muitos O anúncio do jornal foi colocado por um laboratório do Rio O objetivo é fabricar vacinas antialérgicas Dois a três por cento das substâncias que causam alergia e que estão na poeira são derivadas da barata, da descamação da barata. É, sem saber, a gente consome essa poeira repulsiva em frutas, no pão, no leite e no queijo de cada dia. Contra esse mal, vacinas. As baratas dão origem a um extrato que é purificado nos Estados Unidos. Depois, essa substância vai para canaletas como esta, que servem para medir o nível de alergia de cada pessoa. Mas calma, ninguém precisa ter nojo de tomar vacinas. A vacina não tem barata, tá? A vacina tem a substância produzida pela barata e que a sensibiliza, ou seja, o alergeno, o antígeno. Não é a primeira vez que a barata ganha status científico. Há poucos dias, pesquisadores japoneses anunciaram a instalação de um chip e uma microcâmera em uma barata. O inseto, assim, poderia ajudar em buscas e até em espionagem. Ou no humor. A turma do Caceta e Planeta lançou a ideia aqui no Fantástico. O resultado foi fatal para a dona baratinha. Ótimo, a Bernardes para o plantão Caceta e Planeta. Ah! Calma, o nojo é inimigo do lucro. Um caçador de barata pode ganhar até 25 reais por 100 gramas do inseto. Pronto, o bolso fala mais alto. Está aberta a temporada de caças baratas. O vigilante José Roberto não dorme no ponto. De dia ele mete a mão na massa, literalmente. Medo só de a mulher descobrir a nova profissão. O dia que ela souber, a separação é certa. O estudante Jônatas Sábio aprende rápido. Corre atrás dos 25 reais. E vai ensinar a arte da caça e do lucro ao irmão. E com o apoio da mãe. É uma escolha deles, né? Eu escolheram gastar barata. Eu não tenho nada a conta, não. E quem disse que mulher tem medo de barata? Essa dona de casa dá um olé no preconceito, cerca a inimiga e aplica o golpe fatal. Uma papinha lenta, segura essa, tem um grato de barato e chum, já não, já não, já. A ciência agradece. São necessários 5 quilos de barata. Parece pouco? São 600 mil baratas. Baratas! Para quem tem alma de caçador, é uma festa. Motorqueiros cabeludos na estrada. Mas eles não estão sem destino. A rapaziada das motos vai nos levar a um paraíso no Espírito Santo. As cachoeiras de Matilde. A tribo dos motoqueiros está reunida para mais uma aventura. As cachoeiras de Matilde. Eles deixam Vitória e partem pela BR-262. Destino, o município de Alfredo Chaves, a 80 quilômetros de Vitória. No caminho, a paisagem é alucinante. As curvas revelam as belezas das Serras Capixabas. Depois de uma hora de viagem, uma parada para esticar as pernas. A moto vira cama. Um bom momento para relaxar. Mas ainda falta muito chão. Quando eles saem do asfalto, começa para valer o desafio. Os motoqueiros têm que enfrentar quilômetros de estrada de terra. O caminho agora é para Matilde, uma cidadezinha de 500 habitantes, onde estão as cachoeiras. O rio Beneventes se desmancha num conjunto de cachoeiras que saem do meio da mata. A água limpa forma piscinas naturais. Os motoqueiros deslumbrados com a beleza do lugar brincam como crianças. As cachoeiras de Matilde escondem segredos que só os aventureiros mais corajosos conseguem descobrir. Nessa queda, existe uma caverna. Quem consegue entrar, fica escondido por uma cortina de água. Depois de tanto sacrifício, valeu a pena. A viagem está sendo boa, a cachoeira é uma delícia. Beleza. O espetáculo não termina aí. O desafio agora é chegar na cachoeira grande que fica escondida por um paredão de pedras. A descida pela trilha estreita é difícil, mas o barulho da queda aumenta o fascínio. De repente, no meio das árvores, a surpresa. O rio deságua abismo abaixo, numa queda de 67 metros de altura. E a alegria é maior para quem consegue chegar lá embaixo, bem atrás da queda. Uma emoção a mais nas cachoeiras de Matilde. Um esclarecimento. Semana passada, o Fantástico mostrou o teste que o Inmetro fez em 12 marcas de gelo filtrado vendidas em seis capitais do país. Uma das marcas reprovadas foi a Gelobom de Belém do Pará. Mas duas outras fábricas de gelo têm o mesmo nome. Uma no Rio, outra em São Paulo. E nenhuma delas teve o gelo analisado pelo Inmetro. São Paulo bate um recorde nas chuvas de verão. Nunca um congestionamento durou tanto tempo. 16 horas e meia. No Paraná, a enchente fechou as estradas e os produtores acabaram dando leite para os porcos. Um flagrante da violência. As imagens de um vídeo gravado em 91 e divulgado na sexta-feira mostram fuzileiros navais americanos, inclusive um oficial, submetendo recrutas a sessões de tortura. Um comerciante drogado é morto por policiais de elite dentro de casa em Santo André, na Grande São Paulo. Armado, ele ameaçava a mulher e os vizinhos da varanda do apartamento. A família do comerciante morto em Santo André diz que ele foi executado pelos policiais dentro do apartamento. Fala lá! Fala lá! Ele sacou das armas e efetou disparo contra a equipe. A equipe revidou. E foi só isso que aconteceu. Hoje de manhã, enquanto esperavam a autópsia terminar no IML de Santo André, parentes do comerciante morto denunciaram os policiais. Segundo eles, o comerciante estava dominado quando foi morto. Ele estava completamente dominado e arrastaram ele para dentro e eu não vi motivo para atirarem nele. Ele estava com mais de cinco caras em cima dele. Como que ele ia reagir? Meu sobrinho foi executado dentro do apartamento, porque se eles não quisessem matar o meu sobrinho, na hora que eles estouraram, deram tiro na perna dele, que ele caiu, eles teriam pegado e trazido o meu sobrinho, colocado no carro de resgate que estava na porta. Ele caiu ali na sacada, vestido. Quando tiraram, tiraram ele sem roupa e jogaram dentro do camburão como um cachorro. O tio do comerciante viu o corpo no IML e disse que havia marcas de tiros na perna, no peito e na cabeça. Foi queimar roupa. O comandante que comandou essa invasão devia preparar melhor os homens dele, né? Porque é uma vida. O secretário adjunto da Segurança Pública, Luiz Antônio Alves de Souza, disse que o caso foi registrado como homicídio. Os policiais vão responder a dois inquéritos, um militar, outro civil e vão passar por um programa de reciclagem, embora o secretário acredite que o problema não tenha sido falta de preparo. Essa situação se caracteriza pelo imponderável. Nunca se tem certeza 100% de tudo que vai acontecer durante uma situação como essa. Tanto pode terminar muito bem, como pode terminar em tragédia, como de fato aconteceu. A vida, como ela não é. Atormentados pelo futuro. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Sai de baixo! As loucuras de uma família que é um escândalo. Uma mãe foi sequestrada. Você está dizendo isso só para me agradar? Neste domingo, depois do Fantástico, sai de baixo! Oferecimento, televisores Sanyo. Garantia total até 2001. A garantia do século. Just imagine, in Brazil, they have a five-day holiday in February. Really? I mean, can you imagine it? It's a mania that brings millions of people onto the avenues. They've got gigantic trucks roving the streets with full-fledged bands playing amazing music. Wow! Brazilians are maniacal in many different ways. What do you mean? Too hot those places? Yes, sir. There's a bank in Brazil that has a 12-day grace period on overdrawn accounts. You've got to be cool. Yeah. And they have other special advantages that no bank in the world will give you. No other bank? Nope. They call it Excelmania. Mania de ganhar Do jeito novo de alcançar E realizar Loucura Man, we should have Excelmania here. We should at least have Carnival. Do you speak Spanish? Yes, yes. Rato? Chaco viejo. I'm going to bother you for a moment. Rato? It's also bothering me. Rato? Is that carpeting yours? No, no. It's not a carpeting yours. Please put the carpeting in the store. Wait a minute. I don't want to put my carpeting in the store. Guard it. Why do you want to go to the store? But this is a postal. Bolsas de 50% para iniciantes no Barreiro e em venda nova. Repletos de grandes oportunidades. É assim que todos os dias as Casas Bahia levam até você as melhores ofertas pelos melhores preços, divididos em até 6 pagamentos sem nenhum acréscimo. Videocassete Toshiba, 4 cabeças, controle remoto, 6 de 85 reais mensais, sem acréscimo. TV Toshiba, 14 polegadas em cores, controle remoto, 6 de 66 reais e 50 centavos mensais, sem acréscimo. Se você encontrar preço ou prestação menor, é só falar com a gente. Casas Bahia. Você sabe por que eu estou assim? Você não está me reconhecendo, né? Desde que eu estive aqui falando da inglesa Max, isso, aquela com a Crio Max, a fórmula do alto brilho sem enceradeira, lembra? O que tem de fabricante de enceradeira querendo me pegar? Inglês da Max, agora também na versão Ardózia Max para pisos de pedra. Não esqueçam, a inglesa Max e a Ardózia Max dispensam enceradeira. Passar o carnaval em BH vai dar samba. Não dá pra ficar parado. Baile nas regionais e desfiles todos os dias na Avenida Afonso Pena. Vá para a rua, participe. Pra pular 97, o carnaval do centenário. Pré-universitário Soma, o que existe de mais avançado em tecnologia de ensino. Soma, talento, competência, garra, excelência, conquistando resultados. É assim, somando talento e tecnologia, que o Soma construiu a nova liderança em aprovação dos vestibulares. Pré-universitário Soma, para o terceiro integrado e pré-vestibular. E as matrículas já estão abertas. O Rei do Gado. Últimos capítulos. Agora eu vou pegar minhas armas. Então eu vou com você. Regino é vítima de uma emboscada. Nesta segunda, O Rei do Gado. Na hora de consultar o futuro, todo mundo vai animadinho. Mas e quando as previsões para a sua vida viram um tormento? Casamento certo. Doença na família. Herança que vai entrar. Namoro que vai acabar. Boa ou ruim, o melhor é não mudar a sua vida por causa de uma previsão. Mas quem é que consegue? Ela casaria com um milionário. Ele teria os dias contados. E este motorista seria hoje, com certeza, um dos vereadores de São Paulo. Três vidas, três destinos, alterados pelas cartas. As cartas não aumentem jamais. O que isso quer dizer? As cartas saem certo. Quem interpreta é que erra. Na verdade, eu não acredito muito, mas eu vou lá ver. E quem vai em busca do desconhecido, sempre encontra respostas. E este pode ser o começo de uma atormentada espera. Estou na expectativa que arrume emprego isso há cinco meses, né? Quem está recebendo essa previsão... Aí fica esperando. Aí enlouquece, até chegar o tal dia e tal hora. Fica, fica. Fica. Não é nem injusto fazer isso com a pessoa. Não, porque a pessoa veio praquilo. Eles começaram a ter papo, fazer um hito. Ai, menina. Foi uma cartomante, eu disse, bai, bai. Aí uma vai passar o óbvio, dá endereço ao telefone. Também quantos anos esperando o homem rico? Quis, meus filhos. Você acha que é engraçado também? Atrás das previsões de uma cartomante, Wanderly dispensou o namorado à espera de um príncipe milionário. E o tempo passou, passou... Aí casou. Casei. Com pobre. É. Pobre, pobre. Esperando ele ficar... Rico. Não ficou. Não. Casamento acabou. Acabou. E agora esperando? Até agora esperando. Não, até agora não estou mais esperando porque agora já perdeu. Já desisti. Ela foi em tempo? É que não mais de seis meses de vida. É muito pesado. Guilherme Arantes já viveu momentos de terror por conta de falsas previsões. Lembra? Quando foi a uma taróloga com a amiga Elis Regina. Ela previu uma vida longa pra Elis na época. E isso não veio acontecer. Durou mais seis meses. E a minha vida ia ser curta. E também eu não ia ter filhos. E nada disso veio. Eu tive quatro filhos. Você ficou durante esses seis meses se sentindo como? Ah, eu vivi como quem só tem seis meses de vida. Aí o sucesso foi estrondoso. Aí eu arrebentei nas paradas. Foi o ano do Planeta Água. Uma cartomante falou que ia ganhar as eleições. E Alberto Alencar tratou logo de providenciar adesivos. Você investiu quanto? Por baixo, assim, uns 15 mil reais. Além do mais que eu poderia gastar, né? A patroa emprestou o carro? É, emprestou o carro, emprestou o dinheiro. E emprestou os funcionários pra me ajudar na campanha. Ele convidou todo mundo que eu conheço e todo mundo que trabalhava na loja. Ele convidou pra trabalhar com ele. Infelizmente, decepcionei os 17 assessores, né? Todo mundo também achou que ia ganhar muito dinheiro. Conclusão, no final da história, sabe o que aconteceu? Ele que virou o patrão e eu fiquei aqui quietinha. Da política você não desistiu? Não, não. Já tô me lançando pra deputado estadual. Mas sem perguntar pra cartomante nenhuma. Eu vou fazer meu trabalho sozinho, pedir pra Deus me ajudar e o povo que volta, né? Quais foram os melhores artistas de 96? Maurício Cubruz lhe dá, ao vivo, novas informações sobre o Prêmio Mambembe. O Prêmio Mambembe está acontecendo, está sendo entregue, opa, numa festa aqui no Teatro Brincante, onde nesse momento tem um clima de carnaval. Antônio Nóbrega está dançando um frevo. A gente soube aqui durante esse tempo inteiro, opa, mais uma dançarina de frevo aqui. Durante esse tempo, a gente já viu aqui o melhor espetáculo do Rio. Foi o espetáculo do Marco Nanini. Agora a gente vai dar um prêmio aqui em São Paulo para o espetáculo... Para, 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 para! Meu amigo, você acaba de ganhar, todo o Nobre acaba de ganhar, um Prêmio Mambembe de 1996, na categoria Dança, porque você é dançarino, cantor, então tome o seu prêmio. Eu? É. Aliás, me dá de volta que você tem que continuar a dançar. Segura aqui o prêmio. E agora a gente vai conhecer o melhor espetáculo adulto de São Paulo. O prêmio deste ano foi para o espetáculo... Cadê? Olha, aqui esse troféu, tem uma entregadora de troféu. O prêmio Mambembe tem uma entregadora... Cadê o outro aqui? Ah! O melhor espetáculo adulto de São Paulo foi o espetáculo Pérola. O pessoal dele está vindo do teatro, para aqui para o teatro, mas ainda não chegou. A gente vai ver um pedacinho do Pérola, que é um espetáculo muito engraçado. Mas o ódio me inventou a melancia sem caroço. Norma, eu que parquei a melancia, Norma. Flippato, cadê o caroço, Eduardo? Já me perdiu a graça, viu, Norma? O bom da melancia é cuspir o caroço. Ai, meu pai, seu pai era o capitão do time, seu Paulo Acótico. O vado, o vado tinha um bigodinho. Ele parecia o Calarque Cable. Olha, eu falei que o pessoal não tinha chegado, acabou de chegar. Mauro Razi, autor, diretor, ganhou o melhor espetáculo, adulto de São Paulo. Você é de uma besta, me conte uma coisa. Você acabou de aparecer ali dançando mambo. Onde você aprendeu isso? Eu aprendi, foi em Santos, na minha juventude, dançamos muito mambo. Não foi Vera Russo que te ensinou, não. Não, Vera me ensinou tanto. Outando? Tá. Mais dois prêmios que já saíram aqui. Para melhor autor do espetáculo adulto no Rio, para Arnaldo Jabor. Ganhou o prêmio de melhor autor. E a melhor atriz de espetáculo no Rio, o prêmio saiu para Renata Sorrar. Pelo espetáculo, como é o nome do espetáculo? Mary Stewart. Para o espetáculo Mary Stewart. Aqui, essa festa de teatro ainda vai continuar durante muito tempo. Ainda há muitos troféus do prêmio Mambebe para entregar. Mas aqui em São Paulo, lá na rua, já é carnaval. E eu participei de uma das festas de abertura. O primeiro folião chega muito antes da hora. Mas é num subsolo escondidinho que a coisa já está rolando. As estrelas do bloco chegam sem fantasias. Mas vão sair todas enfeitadas. A pintura demora mais de quatro horas. Cada detalhe. O sutiã de porfurina, por exemplo, passa uma cola especial e... Lá fora, a rua já foi toda tomada pelos furiões. Que inventaram um jeito mais direto de tomar chopp. Sem intermediários, nada de copo. Fantasiadas de pintura, elas sobem no carro. Vai começar o desfile do Gary Gary, bloco que existe há mais de 11 anos. Aquela energia toda, sabe como é? Deu em cima, deu embaixo. Não cabe mais ninguém na rua. São mais de 20 mil pessoas. Desfile no Jardim, Zona Sul, a parte mais rica de São Paulo. No cabeleireiro, chique, lotado. Uma aflição diferente. Fica pronta e vê. O bloco já com o cabelo... Já com o cabelo pronto. E dá tempo? Eu espero, né? Eu também quero ver. Quando a banda vai chegando, a turma deixa as madames de lado e corre pra rua. O jeito é se apressar. Tem até ônibus sem tampa pros veteranos que não aguentam mais sambar no chão. Tá em cima da hora. Lá vem elas. E os aflitos que vêm grudados no caminhão, elas maltratam. Todo mundo abandonou o salão. O bloco tá passando bem na frente. O jeito é deixar o penteado da noite para terminar bem mais tarde. E quem resiste a bateria do vai-vai, que desfila com o bloco? Combustível, aquele jeito, direto no tanque. Água para acalmar um pouco. E cada um que apresente a sua verdadeira identidade. Hora da alegria maior. Plantão, carteta e planeta. Esse aqui é mais um usuário de computador que faz sexo na internet. Não é isso, meu amigo? É isso mesmo. Eu entro na internet todo dia. Todo dia não, toda hora. O senhor aceita um cafezinho? Ah, sim. Internet! Traz um cafezinho aqui pro moço. Essa é a internet, a minha empregada. Que beleza, hein? Vai dizer que se tu pudesse, tu também não se conectava na internet. Uh, Alexandre, gracinha, para o plantão, carteta e planeta. Acontece com todo mundo. Pode ser uma música, um perfume, uma palavra. E de repente a gente se lembra de um grande amor que ficou pra trás. Mas quando o romântico se chama David Copperfield, essa lembrança do passado pode se materializar, virar realidade. A gente se lembra de um grande amor que ficou pra trás. A gente se lembra de um grande amor que ficou pra trás. Amém. 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 Brutos e musculosos, os valentões do jiu-jitsu, daqui a pouco aqui no Fantástico. A Indomada, Altiva, Mendonça e Albuquerque, é a ambição em forma de mulher. Eu não nasci com esse sobrenome, eu o escolhi. Foi por causa dele que me casei com você. Uma esposa que não dá folga pro marido, nem sossego pra ninguém. Aquilo lá que nem cobra, quanto menos se espera que ela dá o bote. E vai fazer de tudo pra recuperar o poder de sua família. Nós não vamos perder tudo que é nosso, ouviu bem? Não podemos. Dia 17, estreia a nova novela das oito, de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares. A Indomada. Isto é uma lente multifocal. Ela possui variações de graus, pra você enxergar bem a qualquer distância. Este é o laboratório do Centro Óptico mais moderno do país. Aqui, as suas lentes são confeccionadas com qualidade e precisão. E o Centro Óptico garante a sua adaptação ou a devolução do seu dinheiro. Lentes multifocais é com o Centro Óptico. Sabe por que a volta às aulas começa na Fé Estudante? Porque lá as mamães vão encontrar papelarias, livrarias e toda a lista de material escolar da família. Na Fé Estudante, o Paulinho vai ter um computador daqueles. E vai achar uma agência de intercâmbio pra ele rodar o mundo. Pra Luciana, várias opções de escolas, cursos. Ela vai ficar linda de uniforme novo. E o papai vai achar de tudo pra montar um super escritório. É estudante, de 2 a 6 de fevereiro no Minas Centro. A volta às aulas começa aqui. Você pode tomar todas e até sair fantasiado de Carmen Miranda. Só não esqueça do Remédio pra Ressaca, na Santa Marta Taparati. Muita praia, muita cerveja e aquelas gatas maravilhosas. Mas não esqueça da camisinha. Na Santa Marta tá baratinho. Saúde. Drogaria Santa Marta. Primeira liquidação de TVs e vídeos dos 60 anos da Casa do Rádio. Preços baixos, mais que baixos. Ofertas tamanho gigante. TV Toshiba 20 polegadas, controle remoto, com 5 anos de garantia. Videocassete Toshiba 4 cabeças auto-limpante. Qualquer um, pelo mesmo precinho. Só 399 reais à vista. Ou pela mini prestação do gigante, em parcelas de apenas 29,90. Se carnaval já é bom, imagina do gigante. Tô buba. Parece mentira. Eu tô de queixo caído. Chegou o Brilhante Utile. O único alvejante para roupas coloridas e delicadas. Alvejante pra roupa colorida. Eu não acredito. Brilhante Utile tem uma nova fórmula sem cloro. Tira as manchas sem tirar as cores. Aplique sobre a mancha. Misture com sabão e pó e deixe de molho. Alvejante Brilhante Utile. O fim das manchas nas roupas coloridas e delicadas. Não é de cair o queixo. Só podia ser brilhante. Salsa e merengue internacional. Som livre. Esta é a mais poderosa, a mais avançada, precisa e inteligente máquina que o homem jamais construiu. Ela pensa, cria, ensina e sabe que em cada cabeça existe um jeito inteligente de ser fera. E ser feliz. Sistema. Para as feras inteligentes e para quem tem cabeça. Sistema, aqui só tem fera. Liquidação de inauguração da Carima. Confira. Blusa de linha, R$ 7,50. Vestido de linha, cola polo, R$ 15,00. Blusa de stretch, R$ 7,50. Carima em dois endereços. Getúlio Vargas com Afonso Pena e Afonso Pena na Praça da Bandeira. Nesta segunda, em Interzine. Mel Gibson, numa história de amor que atravessou o tempo. Eternamente jovem, com Jamie Lee Curtis. Nesta segunda, depois de Tela Quente, em Interzine. No Oriente, luta, não é briga. É arte, arte marcial. Quando a tradição é exportada, começam as distorções. No Brasil, muitos lutadores de jiu-jitsu ignoram a ética e usam seus músculos e golpes de maneira covarde. O charme brutal dos garotos brigões seduz meninas de classe média. E elas se envolvem com os candidatos a Rambo e podem acabar mal. Que atrás, à primeira vista, é a virilidade, o comportamento, o kimono. O kimono é uma coisa muito sexy. O lutador de jiu-jitsu é forte. Geralmente tem o tronco trabalhado. A mulher procura segurança, procura tudo e procura virilidade. Eu acho que é uma coisa fundamental com o relacionamento de um homem e mulher. Uma pessoa que se sinta fragilizada pode escolher um parceiro que pareça muito valentão, que aparentemente vai protegê-lo ou protegê-la de outras pessoas e outras situações, e essa pessoa acaba sendo vítima desse mesmo nível de violência e agressão. Tem mulher que gosta de apanhar. O homem mais que se agarra com vontade, segura e com força. É. Eu acho que toda mulher gosta, né? Entrei lá achando que, entendeu? Que fosse uma coisa brutalhada, nada disso. A primeira aula que eu vi, eu me apaixonei imediatamente. Pelo professor depois, né? Esta mulher que pratica luta e já bateu em homem... Bateu, levou. Chama a atenção para o perigo de se envolver com certos valentões. A brincadeira começa a virar perigo quando, por simples provocação, você entra num caminho que você não sabe onde vai dar e que pode acabar mal. Preste atenção nesta história. Fui estuprada por um professor de jiu-jitsu. Quatro horas e meia, olhando e vendo o que ele queria mesmo. Pensei em me jogar na janela. É que tinha grade em todas as janelas, porque o desespero é tão grande. Um homem, naquele tamanho, te batendo, te humilhando. Eu trabalho com essa questão da violência há 20 anos. Eu diria que, no mínimo, um em cada cinco jovens já teve ou está tendo uma experiência de grande violência. Algumas academias são verdadeiras escolas de violência. E alguns lutadores só usam o jiu-jitsu para espalhar o medo e bater a pena na namorada. Bater mesmo, te chegar roxo, não. Mas, para mim, isso já é uma agressão. Puxar pelo cabelo, puxar pelo braço. Isso não é coisa que namorado nenhum tem o direito de fazer. Survei que algum tatuador, por exemplo, fizesse isso. As pessoas que arrumam um confusão na rua não são pessoas que entram em campeonato, que são expoentes do jiu-jitsu, que são pessoas que são filiadas à confederação. Muitas pessoas que, inclusive, entram na academia, treinam um mês, eu nem treino, e saem com a camisa colada no corpo, com o cabelo recuo, falam que são o jiu-jitsu. Levando em consideração uma minoria de marginais, entre eles, eventualmente, até lutadores de jiu-jitsu, que agrivem as pessoas na rua, confundir os lutadores de jiu-jitsu, como eu, por exemplo, que praticam e praticaram sempre, até como uma forma de defesa pessoal, mas nunca atendiam os outros. A arte marcial é uma arte de guerra. Ela não foi feita para ser usada contra pessoas na rua. O jiu-jitsu nasceu há mais de 2.500 anos atrás, na Índia. Foi criado por monjos budistas que, por suas religiosidades, não podiam usar armas. Essa luta rodou o Oriente e foi parar no Japão, onde se tornou todos os samurais. Quando abriram os portos do Japão ao Ocidente, exportaram todos os tipos de luta, menos o jiu-jitsu, tentando preservar esse como cultura japonesa. Jiu-jitsu quer dizer, ah, é suave. Suave? Observe as imagens feitas por um cinegrafista amador durante um acerto de contas entre dois lutadores de jiu-jitsu numa casa no Rio de Janeiro. Mande ele, então, Raia. Mande a cara dele. Vai, coreira, louco. Tá valendo a cara dele, né? Olha o olho, dentro do olho, ó. Vai, na boleta, tá porrada. Valeu, vira, abrir um pouquinho aí, vai. Sai de putovelo. Bora, Raia. Empurra aqui, amor. Tá porrada agora. Jiu-jitsu é puro, hein? A mesma coisa, Fico, a mesma coisa. Vai pra cima, vai pra cima. Isso aí foi um, praticamente, um duelo. Dentro dos jiu-jitsu, a gente criou um código, um código de honra, de mano a mano. Se o problema é você ter problema com ele, briga os dois. A academia não tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Pra não formar, turminha de ganguezinha com a academia brigando com a outra. Aí, luta, boa. Seria um vale-tudo profissional, só que particular. Para esses valentões, a lei estabelece um único castigo. Em casos de agressões, eles podem ter uma pena maior pelo fato de dominarem técnicas de luta. É o que a justiça chama de violência consciente. E agora as últimas notícias do Fantástico. Uma família inteira foi assassinada em Embu, na Grande São Paulo. A mãe, dois filhos, o companheiro dela e uma cunhada levaram vários tiros. A polícia suspeita que a chacina tenha ligação com o tráfico de drogas. Mas quatro pessoas foram baleadas, entre elas uma criança de três anos. Esta foi a sexta chacina do ano na Grande São Paulo. No rio, uma mulher vai a uma festa de criança com as duas filhas e morre atendida por uma bala perdida. Maria de Fátima dos Reis tinha 36 anos. O tiro acertou o abdômen e ela morreu na mesa de cirurgia. Um grupo de japoneses fez hoje uma faxina no banheiro público do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. São 43 empresários de um movimento chamado Zeladoria do Planeta. Eles costumam fazer mutirões para limpar os banheiros do metrô de Tóquio. E é a segunda vez que vem ao Brasil. O lema deles é disciplina, cordialidade e higiene para preparar o homem para o terceiro milênio. Um concurso de esculturas na neve reúne 10 mil competidores do mundo inteiro na Suécia. Depois de quatro dias de trabalho, uma dupla alemã levou o primeiro prêmio com uma escultura abstrata. O Carnaval de Veneza, na Itália, começa com um baile de máscaras na rua. 60 mil pessoas lotam a Praça de São Marcos. A pomba colombina lança confetes sobre a multidão e é recebida com uma revoada de balões. Plantão, Caceta e Planeta Depois que o ministro da Justiça, Nelson Jobim, resolveu nadar nu ao lado dos índios com o xingo de fora, o plantão, Caceta e Planeta lança um novo quadro no programa. O ministro do Fantástico Nelson Jobim é todo movimento. O ministro manequim gosta de viver integrado à natureza. Seus hobbies são a pintura em porcelana e o direito constitucional. Mesmo estando um pouco acima do seu peso, o ministro não fica grilado de andar pelado no mato. Afinal, a justiça é cega. Nelson Jobim é o ministro do Fantástico, que volta no próximo domingo, assim que o ministro tirar a roupa. O Fantástico está terminando, mas antes quer desejar boa sorte para um vestibulando tetracampeão do mundo. Romário, que anda de novo de bem com a bola, fez hoje a redação de seu exame vestibular para o curso de educação física. Saiu da prova confiante, pois o tema da redação foi amar o que o mar traz à praia. Boa noite, até domingo que vem. Tenha uma semana produtiva, tchau. O que será que o mar traz à praia? Ontem, dois gols decisivos. Hoje, dezenas de autógrafos, 60 perguntas e múltiplas, 300 opções de resposta e uma redação sobre o mar. Romário revelou uma frase de sua pensada. Poucas pessoas se dão conta. Onda, peixe, brisa. Poucas pessoas se dão conta. Da beleza, da profundidade. Sufista, sereia, barco. Poucas pessoas se dão conta. Da beleza, da profundidade. Do mar, da praia. Inspiração, poesia, canção. Quando quebra na praia É bonito, é bonito O mar A Globo, bola o que rola Dia 17, estreia a nova novela do mundo